E aí, rapaziada, que maneiro, ó. Chegando na laje do pai, em dia de queimada, rapaziada. Brincadeiras à parte aí, isso daí é o tal da neblina, rapaziada. Isso não é fumaça não. O tempo não tá muito legal, mas a brincadeira vai rolar. Aí, as pipas da galera do Pipa Combate aí. O Júnior hoje tá na área. Vamos que vamos. Hoje veio Júnior, veio a linha ali, ó. E veio o Bronson. Vamos que vamos, né? O Bronson tá tacando uma lá, Bronson. O Bronson é a branca e preta aí, tacando a roxa. E o Júnior é amarelo aí, preta por cima ali. Tamo fazendo um sanduíche na pipa do maluco ali. Ele tá tentando buscar, meu vento não tá deixando, sabia? Tá restrito. O Bronson vai dar uma largada de baixo pra cima. Vai lá, Bronson. Será? Meu Bronson é mais puxado. Vai lá, ó, ó. A pessoa viu e cortou, Bronson. É, vai embora, Bronson. A pessoa quer puxar pra cima, né? Esse laço não falha, hein, Bronson. Voltando pra pipa. Como é que foi essa, Bronson? Eu joguei e puxei. Já esqueci. Do outro lado, é. Ah, garoto! É, rápido. Aí, rapaziada, que doideiro. Mostrei pra vocês o tempo, ó. Olha aí. Agora a fumaça chegou mesmo. A neblina tacando aí, rapaziada. A gente tá tentando se esforçar e pra fazer um vídeo. É isso aí. Esse tempo aí não tá... O tempo não tá firmando, ele tá falando aí. Aí, rapaziada, que maneiro. A pipa caseira de bairro é que subiu o pipão. Bronson, se quiser ir pra cima dele, mano. Preta? Ah, ali subiu outra também. Subiram duas, rapaziada. Tem duas e a do Bronson tá... Cadê a do Bronson? Tá por aqui. Aqui a do Bronson aqui, ó. Vai descer, ó. Ó, ó. Pipinha boa, mano. Ele colocou... Tempinho limpou, hein, rapaziada. Bronson, você vai colocar pipa também, Bronson? É, parece que nosso amigo acerola deu pra gente ter um tempinho de jogo. Ah, do amigo acerola aí, rapaziada. Pipinha boa. Aí, vamos que vamos, rapaziada. Aguardamos aí uns meia horinha, mais ou menos, ó. Aquela neblina já é. Ficou mais escondida. Agora limpou, abriu. Dá pra fazer uns... Combate agora, a gente vai pegar, mano. Vamos que vamos. Agora tá contra essa aí, ó. Tá contra essa verdinha. O Bronson já tá chegando ali, ó. Ele enverga bastante a pipa dele. Ele gosta dela envergada, mano. Cada um com o seu gosto. Olha ele, olha ele enxergar lá, rapaziada. Tirou a onda, mestre? Tirou a onda, mestre? Cortou e aparou a do Bronson de volta, aí, ó. Que trabalho em equipe, hein? Talvez tá pica, hein, Bronson? Como é que vem girando, hein? Tô, assim é pra não fatiar, tá? Vamos contar vantagem antes, não? Eu vou tentar dar uma puxadinha, mas não deu aqui. É que agora eu tô vendo. O que tu tentou fazer, Bronson? Tentou dar uma puxadinha pra dentro, não deu. Parece que a pipa deu um soluço na hora. Não sei se foi impressão minha, hein? Pega ela aí, então, Bronson. Já joga de novo. Ah, que isso, cara. Erbentou talinha? Olha aí, Bronson mostrando ali, rapaziada. Pegou no cabrecho, mano. Olha lá. Teve jeito. Mas quem? Ele jogou no teu cabrecho, outro que foi de cabrecho. É o que foi de cabrecho. Ah, já vou pegar ali, ó. Você já tem, ali? Já. Foi, não? Gostei dessa pepinha da linha aí, rapaziada. Tentei dela, é largo pra caramba. Já tem ali, não, né? Aí, rapaziada, é linha, ó. Tem duas, né? É uma azul e uma flechinha. O Júnior também tá atacando. O Júnior tomou um cabrecho. O Júnior tá na linha. O Júnior cortou, não tentei, lá. Foi o Júnior? Cortou tudo, é? Ué, Bronson? Ué, Bronson? Ué. O Bronson já botou e já tá na linha, rapaziada. Cortou não, Bronson? Pô, Bronson, você não falou nada e nem sabia. Colou outro, Bronson? Bronson tá na linha ali, rapaziada. Puxa, Bronson. Puxa. Ih, o Bronson tá todo emboalado. O cara te levou dentro de casa, Bronson. Rebeu até aqui na mão? Ô, Bronson. Ô, Bronson. Parecia que ele tava com mão de alface, Bronson. Eu tô com a mão de alface, Bronson. Ué. Ué, mano. Entendi, foi nada. Sei que o Bronson ficou bem triste lá, rapaziada. Tá com a mão de alface lá. Oi, Bronson. E bota a outra. Ô, tem escala que só quer cortar na boa? Acho que tá um entrando no trote a trote. A outra pra cima ali. Cadê? Ih, quer puxar pra aí? Vai. Vai. Aê, molequeu. Oi. Vai que vai. Ó a parada. Tem gente aí na escada? Vai. Vai, puxa. Passou ele? Ele me cortou. Que isso, Bronson? Você tá no alto, Juninho? Qual que é tu? Preta? Ah, tá. Fechinho do Junior e o Alinho. Só bateu, mano. Confiou, confiou e tomou. Tô contigo, Bronson. Bronson, essa pretinha aí. Vamos ver o que que... Não sei nem o que que ele tá fazendo, mano. Ah, ali, ó. Já achou. Caramba, é maneiro com o olho, rapaziada. Top. É a preta e branca. Vai te entrar aí, Bronson. Nossa, o fantasminha passou o Bronson. É um fantasma, né? Ó o Junior ali no fantasma também, ó. Meio dininho. Já cortou, Juninho. Não tem teiozinho. Aí a pipa dele cai como um barco, mano. Olha lá, rapaziada. O Junior deu um tenteizinho pra mão, mano. Já era. Mas aí, quem fez, representou, hein. Tirou onda aí. Ficou maneiro, né? Pô, ficou bonito. Tá caindo igual as a delta, Juninho. É grande, faz. É de angada. Olha aqui, ó. Não, não. 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 Fala tu, Bronce. Primeira vez na live do Ronei, não é? Pô, é a segunda vez, mas da outra vez foi sem a galera. Aí agora... Tá com a rapaziada toda. O menor tá ali, ó. Sobrinho de Charles Bronce aí, ó. Nilo Design. Nilo Design, compadre. O único design que a gente tem na equipe aí, ó. Vai pra ação, Bronce? Qual que é tu, Bronce? Ah, o Bronce é um etezóide ali, rapaziada. Já tá revirando ali. Júnior tá ali na área também. Aí, Bronce. É, Linho e o... Vai, dá uma olhe, Bronce. Errei o rebote. Rebote. Aí. Esse etezóide tá rápido, hein, Bronce. Perdeu o etezóide. Pega, Nilo. Pega, Nilo. Nilo também tá com etezóide também, ó, rapaziada. Já foi. Eee, tu ia puxar e perdeu. É, é. É, Nilo design, cumpadre. Pode calibrar não, rapaz. Ah, aí. Essa aí. Tem direito a dancinha também, né? O que ele tem a dizer sobre isso, Bronce? É, se tem direito a dancinha, eu vou mandar a dança dele. Melhor não, meu amor. Melhor não. Tá uma flechinha do etezóide no Nilo aí, rapaziada. Tá descendo. Subiu umazinha lá da rua. Só revirando, ó. Tô tentando na mão de uma pipinha ali, ó. Ah, não. Tá ali. Mostra também. Ah, são duas, né? Oi. Oi, pai. Foi tu que cortou ela, Nilo? Não, amor. Já pegaram, tá? Olha lá do fundo. Oi, Miramil. Nossa. Tu viu esse tapa? Tu viu esse tapa? É a iludizagem, compadre! Corra, corra. Mandou bem, mano. Corra. É esse mesmo. Corra do cara. Olha lá a porta dele. É a linha branquinha aqui, ó. Olha lá. E aí, rapaziada, tem uma chuvinho. Mas o Nilo continuou, manteve a pipa mesmo na chuva. Oi, Miramil. Mas eu tô gravando. Eu rolei essa perda aqui pra dar uma areia de careta do filhão. É? É, mas é a pipa na chuva, não tem jeito. Agora a areia tá na chuva, viu? Ela não tem medo, né? Olha, ainda tem laço, né, Nilo? O Nilo, vai ficar aqui no nosso laço e ele voltando ali. Tá bom. É o que? É o que? O Nilo vai colocar na chuva. Não quer nem saber. Olha lá, o Branco só tá pegando ar lá. Olha o Branco lá, ó. O Branco só pegando ar ali. O Júnior tá fazendo ao vivo lá no Instagram do Viva Combate. O Menor tá pegando uma flechinha. E vamos que vamos, ó. Mesmo com chuva, rapaziada, aqui a brincadeira não para. Olha lá, ó. Um adversário tá ali, ó. O Júnior tá só calibrando a flechinha dele, ó. Olha a flechinha do Nilo. Só calibrando e já vai pra dentro do Paguard, mano. A flechinha do moleque aí. Configuradinha fica top. Aí, rapaziada, se liga nisso, mano. Não para de subir pipa na chuva, mano. Tá maluco. Isso aqui é Petrópolis, rapaziada. Vai virar, ó. Olha lá, rapaziada, ele é mal. Esquece, filho! Serra... Serrou bonito, filho. Olha o branquinho aqui, ó. Não para, brincadeira. Olha a linha, agarrou! Tá na linha, rapaziada. Olha lá. O que aconteceu, Aline? Pô, ele agarrou. Deveu meu dedo. Pô, era só o Franchalinho, mano. Ah, Aline, deu um laço dentro do teu dedo. Que doideira, hein, mano? O Juninho tá filmando aqui, rapaziada? Olha lá, como é que é a gravação aqui improvisada. Uma veloxa faz o... Como se fosse um guarda-chuva. E aí o Instagram do Pipa Combate, olha como é que tá bombando, mano. Quase 300 pessoas ao vivo aí, simultâneo, assistindo o ao vivo do Pipa Combate. Rapaziada, olha o lançamento de Nilo Designer. Nilo Designer, compadre, mano. Olha aí. Sputnik de cruz. Que top, mano. Luxo, hein, Nilo? Coloca aí. Olha lá, vai ele lá, ó. Chovendo não tem jeito, mas a brincadeira não pode parar. Muita gente acha que o Pipa Combate é viciado, rapaziada. Mas não é só o Pipa Combate não, tá? Olha lá, ó. Nem sei quem é, mas colocou lá. Tinha daqui de baixo. Já mereceu até o like aí, o Sputnik de Nilo Designer. Vai. Ô, Nilo, pra baixo do telhado eu não consigo gravar, mano. A branca tá vindo, Nilo, isolada, hein. Ó, vai pegar, rapaziada, ó. Aí, ela voou. Franchou, franchou, franchou. Olha lá, a branca pegou o Nilo lotado, lotado. Olha lá. Fuziu. Ô, Júnior, olha pra mim, Júnior. Arroa do Nilo. Oi, Júnior. Fala na loja. É, Linha agora foi mais malandro aqui, rapaziada, ó. Tem um cantinho ali que tá um pouquinho mais seco pra puxar a linha. Linha tá embolando na mão. Tão molhada, né? Agora ele tá com a rosinha aqui, ó. Arroa do Nilo. 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 Arroa do Nilo.